a história dos cachorros dos mortos de leandro gomes de barros os nossos antepassados eram muito previnidos diziam matos têm olhos e paredes têm ouvidos os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos em oitocentos e seis na província da bahia distante da capital três léguas ou menos seria sebastião de oliveira ali num canto vivia ele a mulher e duas filhas e um filho já homem feito o rapaz era empregado estudava direito o velho não era rico mas vivia satisfeito as duas filhas eram moças honestas e trabalhadoras logravam na capital um nome de encantadoras chamavam a atenção de todos as grandes tranças tão louras esse velho era ferreiro e ferreiro habilitado vivia do seu ofício plantando e criando gado por três vezes enjeitou o cargo de delegado havia um vizinho dele elisário amorim esse tinha um filho único da espécie de caim enquanto o espanhol velho até não era ruim o filho desse espanhol uma fera carniceira veio provocar namoro com as filhas de oliveira uma delas disse a ele de nós não há quem o queira ele disse tu não sabes que meu pai possui dinheiro em terras e criações é o maior fazendeiro ela disse o meu é pobre planta cria e é ferreiro minha mãe tece de ganho nós vivemos de costura meu pai vive de sua arte e de sua agricultura meu irmão é empregado para que maior aventura o sedutor conhecendo seus planos serem debaldes e só podia vencê-la por meio da falsidade que é a arma mais própria onde existe a maldade saiu dali valdivino fedendo a chifre queimado e angelita ficou com o coração descansado nem disse aos outros de casa o que tinha se passado ele pensou em forçá-la mas pensou no resultado devido o pai de angelita ser muito considerado o filho pelo governo era bem conceituado exclamava ele consigo ó angelita és tão bela eu não sossegarei mais e nem me esquecerei dela farei tudo para vencê-la porém não caso com ela mas valdivino temia o pai dela e o irmão que o governo da província tinha-lhe muita atenção o rapaz era empregado o tinha consideração valdivino ainda pensou que matando floriano podia calçar com ouro todo o governo baiano ainda que entrasse em júri não passava nenhum ano ou poderia matá-lo oculto numa emboscada pois ninguém vendo o crime ele não sofria nada defunto não conta a história estava a questão acabada havia ali um engano entre vitória e bahia a divisão das províncias ali ninguém conhecia sebastião de oliveira era o único que sabia o governo da província tendo aquela precisão disse um dia floriano você vai em comissão chamar seu pai para vir mostrar a demarcação valdivino de amorim viu floriano passar escolher um lugar próprio onde pudesse emboscar dizendo dentro de si ele não pode escapar fera foi emboscá lo onde havia uma capoeira carregou um bacamarte fez de uma árvore trincheira distante um quarto de légua da fazenda de oliveira o rapaz chegou em casa o velho tinha saído ver se achava um jumento que havia se sumido um amigo lhe escreveu que lá tinha aparecido o floriano chegou depois que o velho saiu nessa tarde não voltou com a família dormiu deu o recado a mãe dele de madrugada seguiu calar um cachorro velho que sebastião criou quando floriano saiu calar o acompanhou floriano quis voltar porém calar não voltou passava ali floriano a fera então enfrentou-o disparou o bacamarte sem vida em terra lançou-o calar partiu ao sicário o assassino amarrou-o as moças lá da fazenda ouviram o estampido angelita se assustou dizendo o que terá sido o tiro foi para o lado que seu irmão tinha ido angelita convidou a sua irmã esmeralda dizendo vamos ali a passeio pela estrada aquele tiro que deram deixou-me sobressaltada no sertão naquele tempo podia uma moça andar passavam dois ou três meses sem nenhum homem passar por isso foram elas duas não tinham o que recear iam ali conversando sobre a aragem matutina disse esmeralda a irmã olha para o céu menina está vendo aquelas estrelas como tem a luz tão fina chegaram onde o irmão estava morto na estrada o criminoso do mato atirou em esmeralda e enfrentou angelita dizendo não diga nada angelita muito pálida sem estar esmorecida vendo os dois irmãos já mortos por uma mão homicida lhe disse monstro tirano eu morro e não sou vencida ele disse angelita com tudo isto solteu foi dar-lhe um beijo nos lábios e angelita o mordeu ele cravou-lhe o punhal ela e esmoreceu pondo a mão na punhalada disse monstro desgraçado aquele velho cachorro que está ali amarrado descobrirá estes crimes e tu será enforcado olhou para a gameleira que tinha junto à estrada dizendo tu gameleira viste essa cena passada és uma das testemunhas quando a hora for chegada já na última agonia exclamou monstro assassino tiraste agora três vidas e não sacias o destino isto hei de te lembrar perante o juiz divino não julgue que fique impune esse crime no deserto tu não vês três testemunhas que estão aqui muito perto estas perante ao público irão depor muito certo disse valdevino és louca quem viu o que foi passado disse angelita este cão que está ali amarrado a gameleira e as flores dirão no dia marcado olhou para o cão e disse olha meu velho calar tu dirá tudo ao juiz sem ele te perguntar essa velha gameleira fica para te ajudar e essa flor que por ela há festa aqui todo ano há de tirar a justiça de uma suspeita ou engano dirá o juiz venha ver quem matou a floriano as três vidas que roubaste pagarás com tua vida tu has de te arrepender depois da causa perdida uma lágrima de dor será por teu pai vertida contudo monstro perdoa-te porque fui e sou cristã a morte de meu irmão a minha e de minha irmã tu hoje matas a mim outro te mata amanhã e pondo a mão sobre uma das punhaladas que tinha disse a calar se fugires consola minha mãezinha e diga que abençoou os pobres filhos que tinha embora que tu não fales pois não te foi concedido mas um olhar bem olhado da ideia de um sentido um uivo e um olhar pode ser compreendido e ali cerrando os olhos quase sorrindo expirou o assassino olhando chorando se retirou depois pensou isso é nada com toda calma voltou já estava frio o cadáver porém nas feições mimosas via-se perfeitamente desenho de duas rosas como se fossem pintadas por mãos das mais curiosas em esmeralda se via o sangue indo embora vestígio de zombaria como quem morre sorrindo como criança que brinca finge que está dormindo o rapaz banhado em sangue bem no meio da estrada à esquerda de angelita à direita de esmeralda com uma mão na ferida e a outra mão estirada valdivino tinha a noite escrito numa carteira eu hoje hei de matar floriano de oliveira se não matá-lo me mato será minha derradeira datou e assinou o nome pegou a arma e saiu se encostou na gameleira a carteira escapuliu havia um oco na árvore nele a carteira caiu a fera não se lembrou da testemunha ocular perdendo aquela carteira alguém a podia achar ela na mão da justiça quem poderia o salvar porém uma força oculta permitiu que ele perdesse e a mesma força impôs que dela se esquecesse para dizer a seu tempo o assassino foi esse calar o velho cachorro que aquele espetáculo via soltando uivos enormes que muito longe se ouvia rosnava e fitava os olhos de balde a corda amodia valdivino ali puxando um facão muito afiado descarregou no cachorro um golpe encolherizado errou e cortou-lhe a corda com que estava amarrado valdivino ficou triste vendo o cachorro correr lembrou-se do que angelita disse antes de morrer porém disse ele não fala como poderá dizer calar chegou na fazenda uivando desesperado dona maria da glória já se tinha levantado quando ouviu o cão uivando aí cresceu-lhe o cuidado e foi procurar os filhos onde ouviu os estampidos calar foi na frente uivando com enormes alaridos com enormes alaridos dona maria da glória e aguçando os ouvidos como não foi o espanto quando chegou no lugar onde achou os filhos mortos sem nada ali ratinar calar sabia de tudo mas não podia contar voltou maria da glória num triste pequeno estado já sebastião em casa esperava sentado não sabia da desgraça que a pouco tinha se dado perguntou pela família ela não pôde contar disse apenas morreu tudo e apontou para o lugar estendeu-se para um lado sem nada mais atinar sebastião de oliveira foi por onde a mulher veio achou a poça de sangue os filhos mortos no meio olhou para o céu e disse ó meu deus que quadro feio foi perguntar a mulher como aquilo foi se dado ela apenas lhe contou o que tinha se passado deixando o pobre ancião aflito e impressionado montou num burro e saiu dali para a capital quando chegou na cidade foi ao quartel-general lá falou mais de uma hora e nada disse afinal depois de muita insistência o presidente entendeu perguntou por floriano e ele disse morreu ele e a família toda e contou o que se deu a justiça foi atrás ver o que tinha se dado encontrou os três cadáveres no chão em sangue banhados calar estava uivando junto dos mortos deitados foram à casa de oliveira ver se maria da glória dava um roteiro que ao menos se calculasse uma história ela contou essa mesma que eles guardam na memória dona maria da glória dois dias depois morreu sebastião de oliveira com três dias enlouqueceu dentro de duas semanas tudo desapareceu a justiça da baía não deixou de procurar espalhou por toda parte secretos a indagar não havia uma pessoa que dissesse ouvir matar dava dez contos de réis na moeda que quisesse a pessoa que chegasse e seriamente dissesse teria mais um terreno a pessoa que soubesse porém o crime se deu quando ali ninguém passava calar sabia de tudo porque no crime ele estava se falasse descobria desejo não lhe faltava impressionava todos os habitantes da cidade como deu-se aquele crime naquela localidade floriano de oliveira todas lhe tinham amizade atribuiu-se a um roubo por algum aventureiro mas o rapaz costumava não andar com dinheiro questão da moça não era ele justiceiro os moradores de perto eram todos conhecidos compadres dele do pai e por eles protegidos tantos que se dando crime todos ficaram sentidos elisiário era um desses abortos que tinham havido desses que o pão que come se considera extruído fazer-lhe o mal é pecado fazer-lhe o bem é perdido esse era fazendeiro porém dali não saía nem era bem conhecido no comércio da baía só onde vendia lá alguém lá o conhecia e o dono do açougue onde ele vendia gado e o banco onde tinha dinheiro depositado tanto que deu-se esse crime e dele não foi lembrado sentiu e chorou bastante a morte do camarada e não foi a missa dele por não ser de madrugada pois só tinha uma camisa e esta estava rasgada também procurou saber quem seria o assassino não sei se pelo dinheiro ou pelo próprio destino mas nunca lhe veio a mente ser seu filho valdivino onde deu-se o crime havia duas estradas em cruz diziam que ali se achavam umas flores muito azuis formando uma lapa igual a do menino jesus os baianos costumavam desde a antiguidade fazer uma grande festa naquela localidade véspera e dia de ano ali era novidade na capital da baía não havia outro festim havia missa campal orquestra e botiquim bailes naquelas latadas bem cobertas de capim em 809 estava a festa terminar um velho que ali passava passou naquele lugar atrás desse cachorro vinha o cachorro calar abrigou-se numa sombra vinha muito esbaforido foi cheirar os pés das cruzes que o senhor tinha morrido cheirou as das duas moças e depois saltou um gemido estava ali o general o bispo e o presidente com o chefe de polícia homem muito experiente todos ficaram daquilo impressionadamente o general perguntou de quem era aquele cão respondeu o velho pedro esse cão patrão é do defunto oliveira que deus dele a salvação esse cachorro é o rei dos cachorros caçadores ainda adora o lugar que mataram seus senhores se fosse de madrugada seus ruivos faziam horrores disse o chefe da polícia ainda não se descobriu a morte de um patriota que tanta pátria serviu foi logo neste deserto em hora que ninguém viu disse ali o presidente se ainda se descobrir o autor dessas três mortes eu juro a deus o punir serei o carrasco dele quando a forca subir sebastião de oliveira era um homem pobre acreditado a família deu exemplo o filho um rapaz honrado era um rapaz distinto por todo mundo estimado então disse o general isso ainda é descoberto o crime foi muito oculto feito aqui neste deserto mas quando chegar o dia há de saber se por certo se eu vivo for neste tempo serei o algoz mais forte serei um dos que conduz para o teatro da morte com a minha própria mão amolo o ferro que o corte o cachorro ouviu aquilo ergueu-se muito contente foi aos pés do general festejou o presidente como quem dizia o crime é punido certamente disse o bispo esse cachorro é testemunho ocular ele viu quem fez as mortes só falta ele apontar se ele visse o criminoso podia o denunciar disse o velho esse cachorro fez uma coisa esquisita tinha uma cobra enroscada onde mataram angelita ele despedaçou-a a dentes quase que se precipita quando ele vem aqui nos pés das cruzes se lança solta um uivo muito triste como quem pede vingança como quem pede de balde sem ter daquilo esperança nisto chega um cavaleiro valdevino de amorim andava fora ainda vinha ver se alcançava o festim vinha num burro poçante alvo da cor de jasmin assim que o cachorro viu o valdevino se apear rosnou e partiu a ele querendo o estraçalhar só não rasgou-lhe a garganta devido o velho pegar tremia o queixo e babava fitando ali valdevino o uivava como quem já tivesse perdido o tino só faltava era dizer eis aí o assassino e foi para o pé da cruz e ali pegou o uivar fitando os olhos ao céu como quem quer suplicar como quem dizia ó deus vem que não posso falar o bispo disse valdevino você está descoberto foste o autor sanguinário das mortes deste deserto aquele cachorro deu um depoimento certo um monstro viu o perigo fez tudo para negar o bispo disse meu filho não há mentira em olhar os olhos são verdadeiros não podem nada ocultar os olhos também se queixam um olhar diz o que sente ameaça ou traição punição severamente declara mágoa ou a dor porém o olhar não mente o olhar daquele cão está demonstrando a dor o sentimento profundo da morte do seu senhor ele só falta falar e apontar o matador naquilo duas crianças que estavam em brincadeira uma delas se trepou num galho de gameleira tirando um ninho de rato achou nele uma carteira o leitor deve lembrar-se de um verso que aqui já leu veja na véspera do crime o que valdevino escreveu que no tronco da gameleira a carteira se perdeu ali trouxeram a carteira entregaram ao general o bispo disse senhor o que lhe disse afinal não lhe disse que os olhos só dizem o que é legal valdevino descobriu tudo em sua interrogação calar ali demonstrou ter grande satisfação pulava um metro de altura e rolava pelo chão corria escaramuçando como quem estava em folia festejou o general com demarcada alegria como quem dizia nesses encontrei o que queria o povo todo da festa quis a valdevino linchar o bispo e o presidente trataram de acomodar garantindo que a justiça havia de o castigar saiu preso valdevino calar o acompanhou o velho pedro chamava mas ele não escutou voltou quando valdevino preso nos ferros deixou o general ao sair ordenou ao cozinheiro que desse ao velho calar um bom lombo de carneiro porque muito merecia aquele bom companheiro o criado deu o lombo calar nem para ele olhou saiu o povo da festa e o lombo lá ficou o cachorro veio comer a noite quando voltou a mulher de elisário sabendo o que aconteceu deu-lhe um ataque tão forte que no chão se estendeu passou a noite sem fala no outro dia morreu jovenal um espanhol amigo de elisário chegando lá disse ao velho você é milionário compre três ou quatro médicos que provem ele está vário porque ele estando vário não poderá ser julgado o processo fica inválido não pode ser condenado aí o senhor procura o melhor advogado elisário pensou aquilo ser acertado do contrário valdevino ia ser executado e tinha toda certeza ele morrer enforcado dirigiu-se a capital procurou um advogado esse arranjou quatro médicos sendo réu examinado provaram que há quatro anos ele era deslocado o bispo e o presidente consultaram o general mandaram ver quatro médicos no reino de Portugal e fizeram na Bahia uma junta especial vieram de Portugal quatro médicos escolhidos que por dinheiro sem conta não seriam iludidos esses homens de caráter jamais seriam vendidos e examinaram o réu e cada um de per si depois disseram que nunca houve tal loucura ali nem sequer nervoso havia todos juraram aí fizeram novo processo depois dele examinado estando pronto o processo valdevino foi julgado a sentença que pegou foi para ser enforcado não havia mais recurso estava tudo consumado o réu dali a três dias ia ser executado não tinha mais que apelar já tinha sido julgado o velho quase sem jeito sem nada mais conseguir tentou o último meio a fim do filho fugir mas só dos degraus de alaforca podia se escapulir então soube que o carrasco era um tal de zeferino um calitre mais ou menos igual ao de valdivino tinha os três dons das desgraças covarde viu o assassino era um mulato laranjo de aspecto aborrecido o couro da testa dele sempre se via franzido os cabelos bem vermelhos rosto largo não comprido foi o velho elisiário a esse tal zeferino ver se esse podia dar evasão a valdivino dizendo ele pula da forca e depois toma o destino pegue dez contos de réis que lhe dou adiantado e se tiver a fortuna dele não ser enforcado dar-lhe aí mais vinte contos o dinheiro está guardado então disse zeferino isso é difícil arranjar porém quando ele subir eu finjo me descuitar ele que vai prevenido trate logo de saltar disse zeferino ao velho o senhor deve aprontar um cavalo bem ligeiro para quando ele saltar montar-se logo e correr antes de povo chegar eu hoje direi a ele tudo que está planejado que cor será o cavalo que deverá estar selado diga que é o podro cobra em que ele andava montado valdivino quando soube dessa consulta que havia ficou como uma criança chorava de alegria jurando no mesmo instante que calar lhe pagaria e quando chegou o dia estava o povo aglomerado valdivino de amorim ia ser executado tudo ali estava esperando ele morrer enforcado presente ao estado maior que vinha presenciar subiu valdivino a forca zeferino foi laçar porém ele se encolhendo conseguiu dali saltar e saiu como uma flecha entre o povo se meteu se montando no cavalo dali desapareceu internando-se no mato num instante se escondeu o povo indignou-se com a fuga de valdivino um deles que ali estava estrangulou zeferino porque se tinha dado evasão ao assassino porém chegou o cachorro quase na ocasião soltou dois ou três latidos saiu de venta no chão sessenta e três praças foram também na perseguição porém valdivino ia em um bom cavalo montado tinha grande desvantagem por não ter saído armado e calar no rastro dele ganhia muito vexado foi preso elisiário com o autor da evasão o povo não o matou porém foi para a prisão e o bispo que saiu pedindo a população era meia noite em ponto valdivino ainda corria o cavalo já cansado que nada mais resistia e o cachorro calar de vez em quando latia valdivino conhecendo que a ele nada valia e o cachorro calar seu rastro não deixaria pensou em suicidar-se só assim descansaria dentro do mato apeou-se e amarrou o cavalo encostou-se numa pedra sentiu alguém acordá-lo nisso o cavalo espantou-se ele não pôde pegá-lo seguiu por uma vereda descalço e todo rompido ouvindo de vez em quando calar soltar um ganido foi sair bem no lugar que os crimes tinham havido ele viu a gameleira que sombreava a estrada floriano de oliveira angelita e esmeralda sebastião de oliveira e dona maria prostrada viu vir uma carruagem nela vinha um magistrado que saudou os cinco vultos depois de se ter apeado exclamou sangue inocente breve as de ser vingado tornou a tomar o carro se montando foi embora nesse momento calar vem com a língua de fora festejou todos os vultos e partiu na mesma hora um dos vultos chamou ele o cachorro estacou valdivino não ouviu o que o fantasma falou só ouviu por dizer volte e o cachorro voltou o criminoso pensou que ali não escaparia lembrou-se de uma pessoa que morava na bahia pois tinha onde ocultá-lo que nem o cachorro via era um companheiro e amigo a quem ele protegeu que com o dinheiro do pai esse tal enriqueceu ia sempre visitá-lo quando a justiça o prendeu valdivino calculou o que eu devo fazer é ir lá para o quintal por ali me esconder ou ele ou a mulher dele um há de aparecer e saiu o assassino chegando lá se escondeu não houve ali quem o visse quando o dia amanheceu o compadre veio fora e ele lhe apareceu valdivino lhe pediu que não o deixasse morrer disse-lhe o velho roberto eu tenho onde te esconder porém ninguém mais daqui disso não pode saber quatro dias decorriam e o assassino escondido debaixo de umas madeiras estava ele metido o pai dele na cadeia já ia ser concluído um dia de quarta-feira o velho calar chegou a forca ainda estava armada calar ali a olhou cravando a vista no céu um uivo triste soltou veio ali o presidente que trouxe um pão e lhe deu calar olhou para ele cheirou-lhe os pés e gemeu botando o pão entre as mãos deitou-se e ali comeu chegando à força do mato não trazendo o criminoso o general com aquilo ficou muito desgostoso até o governador ficou doente e nervoso o povo em roda da forca só fazia lamentar que o pai do assassino devera se executar todos pediam ao governo que o mandasse enforcar o cachorro levantou-se como quem está chamando foi a casa de roberto na porta ficou ivando olhava para roberto partia e ele rosnando o general com aquilo ficou bastante nervoso e disse ao governador estou muito receoso que ali naquela casa está o culto criminoso então a força cercou toda a casa de roberto o cachorro só faltava era dizer está perto o general disse a ele o senhor está descoberto roberto ali descobriu o assassino onde estava debaixo de umas madeiras um monstro só se conservava foi levado ao pé da forca onde o povo o esperava contudo tudo o que se deu antes de ser enforcado os vultos que viu nas cruzes a quem tinha assassinado o segredo do cachorro e o carro do magistrado as cinco horas da tarde a justiça o enforcou o pai dele estava preso assim que o sino dobrou ali soltando um gemido na mesma hora expirou estando morto o assassino o botaram sobre o chão o cachorro olhou o bem chamando tudo a atenção soltou dois ou três latidos que espantou a multidão quando a polícia ordenou para ser o corpo inhumado sobre o pés do general calar caiu muito cansado talvez querendo dizer general muito obrigado o general foi ver a água o cachorro ofereceu ali o velho calar dois goles d'água bebeu trouxeram-lhe uma fritada porém ele não comeu festejando o general as pernas dele abraçou dirigiu seu presidente a mesma ação obrou depois desapareceu novo destino tomou foi direto ao lugar que o horrendo crime se deu no pé da cruz de angelita ele cavou e gemeu o velho pedro chamou mas ele não atendeu deitou-se entre as três cruzes sua vida liquidou nas condições de um guerreiro que da batalha voltou trazendo loiros de guerra a sepultura baixou o general quando soube que calar era sumido e que faziam três dias que não era parecido mandou gente procurá-lo ficando muito sentido saíram cinco ou seis praças em procura de calar o general tinha dito não voltem sem o achar traga ele direitinho não o faça maltratar as praças foram ao lugar onde os crimes tinham havido onde a família oliveira tinha todas sucumbido bem no pé de uma das cruzes tinha o velho cão morrido tinha posto ter uma vida o maior dos lutadores o que em sua existência viu o horror dos horrores que sem falar descobriu quem matou os seus senhores o general quando soube da forma que o tinha achado mandou fazer uma cova e nele foi enterrado um dos amigos mais firmes que no mundo foi criado e na morte dos senhores ele afirmou alteração provou que tinha amizade ao velho sebastião a morte só foi vingada por sua perseguição só não fez foi dizer nada mas provou por sua vez apontou só com a vista um monstro que os crimes fez seus olhos diziam ao público este matou todos três deitou-se encostado as cruzes que tinha edificado tinha morrido há três dias e nem sequer estava inchado como quem dizia agora posso morrer estou vingado mais de duzentas pessoas assistiram enterrar ele devido a grande firmeza que tinha se visto nele muitas flores naturais deitaram na cova dele agora vejam leitores quem era o velho calar e como sebastião um dia pôde o achar ele tinha cinco dias o dono ia o matar então o velho oliveira achou ser ingratidão matar aquele inocente embora fosse ele um cão porém disse a caridade não se faz só a cristão e levou-o para a casa disse a mulher que criasse dizendo pode ser bom algum dia ainda a casse quando nada na fazenda talvez os bichos espantasse de fato calar criou-se era um cão caçador maracajá e raposa tinham dele tal pavor que passavam muito longe da fazenda do senhor era o vigia da noite um minuto não dormia numa coisa que guardavam o velho cão não bolia só quando os donos lhe davam era que ele se servia a família de oliveira às vezes a conservar a velha dizia aos filhos este cachorro calar tem expressão de pessoa que conhece o seu lugar em casa do dono dele à noite nada chegava um bacural que voasse ele se erguia e ladrava do poleiro das galinhas até coruja espantava como era muito bom o dono sempre caçava porém a vizinho algum à noite acompanhava e só ia para o mato quando o senhor o chamava depois de terem morrido os senhores de calar o pobre cão toda noite ia para aquele lugar olhava para as três cruzes levava a noite ao ivar latia e fitava o céu que causava pena e dó via sangue no capim ele cobria com pó não queria ir para casa passava o dia ali só o velho Pedro dos Anjos vizinho de Sebastião achou que aquele animal merecia compaixão chamou-o para não vê-lo morrer sem ter remissão o velho Pedro caçava toda noite com calar mas ele só ia a caça depois que ia ao lugar aos pés daquelas cruzes não deixava de oivar e assim morreu calar ficou também descansado era um cão porém deixou o nome mortalizado morreu depois de vingar quem já tinha o livrado leitor não levantei falso escrevi o que se deu acredite que este fato na Bahia aconteceu depois de lutar então rolou calar sobre o chão onde seu senhor morreu fim de a história dos cachorros dos mortos de Leandro Gomes de Barros a história do boi misterioso parte 1 de Leandro Gomes de Barros leitor vou narrar um fato de um boi da antiguidade como não se viu mais outro até atualidade aparecendo hoje um desses será grande novidade duraram 24 anos ninguém nunca o pegou o vaqueiro que tinha fama foi atrás dele chocou cavalo bom e bonito foi lá porém estancou diz a história ele indo em desmedida carreira a casa enroscava um chifre num galho de catingueira conforme fosse a vergôntia arrancava-se a tolceira ele nunca achou riacho que de um pulo não saltasse e nunca formou carreira que com três léguas cansasse como nunca achou vaqueiro que em sua cauda pegasse muitos cavalos de estima atrás deles se acabaram vaqueiros que em outros campos até medalhas ganharam muitos venderam os cavalos e nunca mais campearam é preciso descrever como foi seu nascimento que é para o leitor poder ter melhor conhecimento quanto que contou meu velho coisa alguma eu acrescento já completaram 30 anos eu estava na flor da idade uma noite conversando com um velho da antiguidade em conversa ele contou-me o que viu na mocidade foi em 1825 este caso uma época em que o povo só conhecia o atraso quando a ciência existia porém oculta num vaso no sertão de que chelou na fazenda santa rosa no ano de 25 houve uma seca horrorosa ali havia uma vaca chamada misteriosa isso de misteriosa ficou o povo a chamar porque um vaqueiro disse indo uma noite emboscar uma onça na carniça viu isso que vão narrar era meia noite em ponto o campo estava esquisito havia até diferença nos astros do infinito nem do nambu essa hora se ouviu o saudoso apito dizia o vaqueiro eu estava em cima de um arvoreiro quando chegou essa vaca que me causou até medo depois chegaram dois vultos e ali houve um segredo o vaqueiro viu que os vultos foram de duas mulheres uma delas disse a vaca parte por onde quiseres eu protegerei a ti e aos filhos que tiveres ali o vaqueiro viu um touro preto chegar então disseram os vultos são horas de regressar disse o touro montem em mim que o galo já vai cantar aí clareou a noite o vaqueiro pôde ver eram duas moças lindas que mais não podia ver o touro era de uma espécie que ele não soube dizer ele então ouviu montar viu quando o touro saiu a vaca se ajoelhou e atrás dele seguiu depois veio a onça e ele atirou-lhe ela caiu por isso teve essa vaca daí em diante esse nome uns chamavam na feiticeira outro a vaca lobisomem diziam que ela era a alma de um boi que morreu a fome o coronel cesinando fazendeiro dono dela se informando da história não quis que pegassem ela disse que o morador dele não tirasse leite nela no ano de 24 pouca chuva apareceu em todo o sertão do norte a lavoura se perdeu até o próprio capim faltou chuva não cresceu então entrou 25 o mesmo verão trincado morreu muita gente a fome quase não escapa o gado escapou alguma res lá num ou noutro cercado a vaca misteriosa não houve mais quem a visse o dono não importava que ela também sumisse podia até pegar fogo que na fumaça subisse a 24 de agosto data esta receosa que é quando o diabo pode soltar-se da uma prosa pois foi nesse dia o parto da vaca misteriosa dela nasceu um bezerro um pouco grande e nutrido preto da cor de carvão o pelo muito luzido representando já ter um mês ou dois de nascido um vaqueiro da fazenda assistiu ele nascer foi a noite a casa grande ao coronel lhe dizer o coronel disse então se nasceu deixe crescer em março de 26 restava o inverno pegado o coronel cesinando mandou juntar todo o gado que ele queria saber que rezes tinham escapado então o misterioso pôde vir no meio do gado trazia o dito bezerro grande e muito bem criado o que era de vaqueiro vinha tudo admirado um índio velho vaqueiro da fazenda do desterro disse ao coronel me falte a terra no meu enterro quando aquela vaca velha for mãe daquele bezerro ali mesmo o coronel tomando nota do gado tirou as vacas paridas das que tinham escapado soltou a mira misteriosa devido ficar cismado com um ano e meio ele tinha mais de seis palmos de altura uns chifres grandes e finos com um palmo de grossura o casco dele fazia barroca na terra dura sumiu-se o dito bezerro e a vaca misteriosa depois de cinco ou seis anos na fazenda venturosa viram-no com a marca da fazenda santa rosa o vaqueiro conheceu o boi ser do seu patrão viu que havia de pegá-lo por ser sua obrigação e juntou ambas as rédeas explorou o alazão partiu em cima do boi andou perto de pegá-lo com dezoito ou vinte passos talvez pudesse alcançá-lo era sem limite o gosto que tinha de derrubá-lo mas o boi se fez no casco e no campo se estendeu gritou-lhe o vaqueiro boi tu não sabes quem sou eu o boi que botou o cavalo é a carne que a prodeceu com menos de meia légua estava o vaqueiro perdido não soube em que instante o tal boi tinha se ido estava o cavalo suado e já muito esbaforido voltou então o vaqueiro sem saber o que fizesse pensando ao chegar em casa então que história dissesse se pegando com os santos que o coronel não soubesse contou então o vaqueiro o que se tinha passado dizendo que aquele boi só sendo o bicho encantado que se havia mandinga em boi aqui ele era batizado no outro dia seguiram seis vaqueiros destemidos em seis cavalos soberbos dos melhores conhecidos pois só de cinco fazendas puderam ser escolhidos foi noberto da palmeira ismael do riachão calisto do pé da serra félix da demarcação benvenuto do desterro zé preto do boqueirão tinha já ido dizer na fazenda santa rosa que o vaqueiro apolinário da fazenda aventurosa tinha encontrado com o boi da vaca misteriosa o coronel duvidou quando contaram-lhe o fato disse a pessoa os vaqueiros já seguiram para o mato o coronel foi atrás saber se aquilo era exato disse então apolinário que andava campeando viu um boi preto bem grande e dele se aproximando viu no lado esquerdo ferro do coronel alcezinando pois bem disse o coronel esse garrote encantado quando desapareceu ainda não estava ferrado foi-se orelhudo de tudo nem sequer estava assinado pois tem na orelha esquerda três mesas e um canzil tem na orelha direita brinco lascado e funil o ferro de santa rosa está nele a marca buril foram onde apolinário a tarde o tinha encontrado pouco adiante estava ele numa malhada deitado levantou-se lentamente como quem estava enfadado aí tratou de partir em desmedida carreira o coronel cesinando disse ao vaqueiro moreira aquele não há quem pegue voltemos pois é asneira disse o vaqueiro noberto eu não posso não o pegar porém só me desengano quando o cavalo cansar nunca vi boi na igreja para padre o batizar norberto tinha um cavalo chamado rosa do campo calisto do pé da serra um chamado pirilampo o de apolinário nisse era de raça de pampo o do vaqueiro israel chamava-se persiano o do índio benvenuto chamava-se soberano félix tinha um poudro preto chamado riso do ano o do vaqueiro zé preto tinha o nome de calisto dentre todos os cavalos aquele era o mais bonito era filho de um cavalo que trouxeram do egito era meio dia em ponto quando formaram carreira o boi fazia na frente uma nuvem de poeira nos riachos ele pulava de uma a outra barreira zé preto do boqueirão foi quem mais se aproximou quase pega-lhe a cauda porém não o derrubou ficou tão contrariado que depois disso chorou dizia que nunca viu em boi tanta ligeireza como no cavalo dele nunca se viu tanta destreza e disse que um boi daquele para um sertão é grandeza perguntou o coronel o boi será encantado não senhor disse zé preto isso de encanto é ditado é boi como outro qualquer só tem que foi bem criado eram seis horas da tarde já estava tudo suado não havia um dos cavalos que não estivesse ensopado porque mais de cinco léguas de um pôlego tinha tirado o coronel cesinando disse vamos descansar vaqueiro de agora em diante tem muito que se ocupar eu só descanso a meu gosto quando esse boi se pegar disse o índio benvenuto coronel não se desengane esse boi não é pegado nem que o diabo se dane cavalo não chega a ele ainda que por mais se engane tenho sessenta e dois anos em cálculo não tenho um erro e disse que me faltasse o chão para o meu enterro quando aquela vaca fosse a mãe daquele bezerro disse o coronel você é um caboclo cismado não deixa de acreditar nisso de boi batizado e mesmo aquele não é o tal bezerro encantado não é ora não é veremos se ele é ou não vossa senhoria ajunte os vaqueiros do sertão do rio da prata ao pará e depois me diga então disse o coronel caboclo zé preto não pegou ele ora pegou o coronel mas não sabe quem é ele dou a vida se houver um que traga um cabelo dele eu digo com consciência senhor coronel cesinando o boi é misterioso para que está lhe enganando o boi é filho de um gênio uma fada o está criando a mãe da água do egito foi quem deu-lhe de mamar a fada de borborema tomou-o para criar na serra do araripe foi ele se batizar o coronel cesinando dizia eu não acredito na fada de borborema e na mãe da água do egito gênio e fada para mim é um dito esquisito quarenta e cinco vaqueiros saíram para pegá-lo dizia o índio só hoje eles podiam encontrá-lo no dia de sexta-feira duvido de quem achá-lo e de fato nesse dia nem o rastro dele viram voltaram para a fazenda no outro dia partiram às nove horas do dia no rastro dele seguiram na garganta de uma serra acharam ele deitado na sombra de uma doeira estava ali descuidado pulou instantaneamente na rapidez de um veado o boi entrou na caatinga que não procurava jeito mororó jurema branca ele levava de eito rolava pedra nos cascos levava angico no peito disse fernandes de lima um dos vaqueiros paulistas de todos esses cavalos não há mais um que resista dormimos aqui convém ninguém perdê-lo de vista dormiram todos ali naquele tempo tão vasto pearam a cavalgao dura deixaram ganhar ao pasto às seis horas da manhã seguiram logo no rastro o cavalo soberano ao ver o rastro do boi gemeu pulou para trás e o índio gritou oi deixou os outros vaqueiros correu para trás se foi disse o índio bem-venuto eu não posso campear o cavalo está doente é preciso descansar faz muitos dias que corre e eu preciso voltar então disse o coronel existe aqui um mistério antes de haver este boi você não era tão sério você faz do boi uma alma e do campo um cemitério bem-venuto respondeu ajo que houver vou embora querendo me dispensar pode me dizer agora vá quem quiser eu não vou não posso mais ter demora andaram duzentos metros logo adiante foram vendo um vaqueiro disse olhe o boi ali se lambendo também não houve um vaqueiro quem não partisse correndo o campo tinha uma régua sem ter nele um pé de mato o boi corria tanto que só viado ou um gato então fazia uma sombra pouco maior que a de rato disse o lopes do echu jura fé de cavalheiro não sairei mais de casa chamado por fazendeiro vendo o cavalo e a cela e deixo de ser vaqueiro às cinco horas da tarde pretenderam regressar então os cavalos todos não podiam mais andar os vaqueiros não podiam tanta fome suportar voltaram para a fazenda retornaram a contratar a vinte e um de novembro cada um ali chegar o coronel cesinando mandaria avisá-los o coronel cesinando homem muito caprichoso tirou três contos de réis disse é para o venturoso que venha esta fazenda e pegue o boi misterioso a vinte e um de novembro penseu-se o trato afinal a fazenda santa rosa estava como um arraial ou uma povoação numa noite de natal já um criado chamava o povo para o almoço quando viram ao longe um vulto divulgaram ser um moço então vinha num cavalo que parecia um colosso era um cavalo cachito tinha uma estrela na testa vaquejada que ele ia ali tornava-se em festa ganhou numa apartação nome de rei da floresta chegou então o vaqueiro saudou a todos ali perguntou qual dos senhores é o coronel aqui apontaram ao coronel disseram é esse aí o coronel perguntou-lhe de que parte és cavaleiro eu sou de minas gerais disse o rapaz sou o vaqueiro vim porque soube que aqui existe um boi mandigueiro disse o coronel existe esse boi misterioso tem-se corrido atrás dele ele sai vitorioso já tem saído daqui vaqueiros até desgostosos queria ver esse boi disse sorrindo o vaqueiro tenho vinte e quatro anos nunca vi boi feiticeiro disse o coronel pegando ganha voltado dinheiro quem pegá-lo em pleno campo disse aí o coronel ganhará pago por mim um relógio e um anel tem mais três contos de réis em ouro prata ou papel salvo se alguém o pegar quando ele estiver doente ou ir atirando de longe isso é coisa indiferente há de pegar pelo pé ele bom perfeitamente disse o moço não aceito objetos nem dinheiro eu só desejo ganhar a vitória de um vaqueiro esse seu menor criado é filho de um fazendeiro descansaram o dia de sábado domingo segunda e terça disse o coronel a tarde quem for vaqueiro apareça sairemos quarta-feira antes que o dia amanheça na quarta-feira seguiu como tinha contratado o povo que o coronel a tarde tinha avisado eram dez horas do dia ainda acharam o boi deitado disse o vaqueiro de minas perdi de tudo a viagem eu pegando um boi daquele não conto por pabulagem para o cavalo que venho ainda dez não é vantagem pensei que fosse maior segundo o que ouvi falar parece até um garrote que criou-se sem mamar um bicho manso daquele faz pena até derrubar porém o cavalo aí viu o boi se levantar estremeceu e bufou afastou-se e quis se acuar que deu lugar ao vaqueiro daquilo desconfiar aí chegou-lhe as esporas e o cavalo partiu em menos de dois minutos o boi também se sumiu deu uns três ou quatro pulos ali ninguém mais o viu o boi entrou na caatinga e o vaqueiro também por dentro do cipoal que não passava ninguém tanto que o coronel disse ali não escapa ninguém eram seis horas da tarde estava o grupo reunido sem saberem do vaqueiro que atrás do boi tinha ido via-se a batida apenas por onde tinha seguido um dizia ele morreu outro que tinha caído outro dizia o vaqueiro arrisca-se ter fugido não pôde pegar o boi voltou de lá escondido acenderam o facho e foram por onde tinham-se entrado acharam sempre o roteiro por onde tinham passado o coronel cesinando já ia desenganado passava da meia-noite gritaram ele respondeu o coronel acalmou-se e disse ele não morreu porém o grito era longe que quase não se entendeu três horas da madrugada foi que puderam o achar mas o cavalo caído sem poder se levantar e ele contrariado sem poder quase falar o coronel perguntou-lhe o que tinha sucedido respondeu que tal desgraça nunca tinha acontecido dizendo antes caísse e da queda ter morrido o cavalo em que eu vim ninguém nunca viu cansado correu um dia seis léguas e ainda não chegou suado e da carreira de hoje ficou inutilizado não volto a minas gerais porque chego com vergonha os vaqueiros lá esperam uma notícia risonha eu chegando lá com essa dão-me uma vaia medonha menos de cinquenta passos ainda me aproximei dele ainda estirei a mão mas não pude tocar nele apenas posso dizer não sei que boi é aquele nunca vi bicho correr com tanta velocidade só lampejo de relâmpago em noite de tempestade nem peixe na água se move com tanta facilidade ele é um boi muito grande tem o corpo demasiado não sei como corre tanto dentro de um mato fechado por isso é que muitos pensam que seja um boi encantado o coronel disse aí acho bom tudo voltar disse o vaqueiro de minas não precisa descansar vejam-se dão-me um cavalo que vou me desenganar o coronel cesinando chamou o mamê de veloso lhe disse mamê de vá a fazenda do mimoso diga ao vaqueiro que mande o cavalo perigoso fim da primeira parte da história do boi misterioso de leandro gomes de barros a história do boi misterioso parte 2 de leandro gomes de barros diga que mate uma vaca leve queijo e rapadura e vai esperar por nós na fazenda da bravura diga que somos 60 leve jantar com fartura o vaqueiro cumpriu tudo que seu amo lhe ordenou deu o cavalo a mamê de puxou a vaca e matou às onze horas do dia então mamê de chegou trouxe o cavalo cardão com a espécie de rudado disse o vaqueiro de minas ó bicho de meu agrado lhe disseram o nome dela foi muito bem empregado o vaqueiro levantou-se com o guarda peito no ombro se aproximou do cavalo passou-lhe a mão pelo lombo o cavalo deu um sopro que quase causa-lhe assombro então o vaqueiro disse eu vou experimentar se o cavalo perigoso presta para campear disse então o coronel cuidado quando montar veja que ele já matou com queda quatro vaqueiros os que causaram mais pena foram dois piauzeiros então respondeu o sérgio não eram bons cavalheiros quando o vaqueiro montou o cavalo se encolheu chegou-lhe ainda as esporas o sangue logo desceu quase três metros de altura ele da terra se ergueu mas o cavaleiro era destro ali não desaprumou chegou-lhe ainda as esporas ele de novo pulou esse pulo foi tão grande que tudo se admirou fez uma curva no salto tirou pelos quartos a cela o vaqueiro era um herói saltou aprumado nela dizendo que hoje achei um testo que deu na minha panela saltou mas não afrouxando ambas as rédeas do cavalo sabia que se soltasse ninguém podia pegá-lo dizendo o cavalo serve vou logo experimentá-lo selou de novo o cavalo e tornou-o a se montar tanto que o coronel disse este sabe cavalgar o cavalo o conheceu ali não quis mais saltar passava do meio-dia quando os vaqueiros saíram acharam o rastro do boi todos sessenta seguiram adiante encontraram ele no limpo que todos viram sérgio vaqueiro de minas foi o primeiro que viu perguntou será aquele que lá do mato saiu todos disseram é aquele aí o sérgio partiu deu de espora no perigoso e nada mais quis dizer o boi olhou para o povo também tratou de correr o mato abriu e fechou ninguém mais o pôde ver então quando o boi correu procurou logo a montanha todos disseram hoje o boi talvez não conte façanha o cavalo perigoso agora fica sem manha com meia légua se ouvia galho de pau estalar atropelada do boi pedra de monte a rolar se ouvia perfeitamente o perigoso bufar entraram os vaqueiros e o boi no mato mais esquisito de quando em vez o vaqueiro por sinal soltava um grito tanto que o coronel disse já vi campear bonito o boi subiu a montanha sem escolher por onde ia e o vaqueiro já perto de vista não o perdia o cavalo perigoso com mais desejo corria descambaram a serra verde o boi entrou num baixil depois subiu a campina entrou na ilha de um rio em lugar que outro vaqueiro em olhar sentia frio porém o vaqueiro disse aonde entrares eu entro se tu entrares no mar viro-me em peixe vou dentro alguém que for procurar-me acha-me morto no centro o boi com facilidade o trancadilho rompeu quase no centro do vão o vaqueiro conheceu o cavalo perigoso da carreira adoeceu diabo disse o vaqueiro está doente o perigoso ah boi do diabo enfim te chamas misterioso eu puxei a meu avô que morreu por ser teimoso voltou para o campo limpo o cavalo tão suado com um talho no pescoço um casco quase furado de forma que o vaqueiro não pôde voltar montado as oito horas da noite vieram os outros chegar a estrada que o boi fez deu para tudo passar cinquenta e nove cavalos sem nenhum se embaraçar colega cadê o boi perguntou sesinando o sérgio se levantou e respondeu espumando coronel eu já pensei que só me suicidando suicidar-se por quê? o sérgio então respondeu o coronel não está vendo o que já me sucedeu matei meu cavalo aqui inutilizei o seu disse o coronel faz pena perigoso se acabar porém é nosso pagueio ninguém mais venho cobrar eu dou vinte pelo seu se dois ou três não pagar eram sessenta cavalos um de diversos sertões e todos esses não iam a todas apartações em vaquejadas garbosas mostraram lindas ações havia um cavalo russo chamado paraibano carioca rio-grandense paturi e pernambucano paulista e vitoriense flor do prado e sergipano pombo roxo e papagaio flor do campo catingueiro socó boi canário verde patólipe alzeiro águia branca e bentivi flecha peixe camineiro e os outros que aqui não posso seus nomes mencionar era também impossível quem me contou se lembrar é melhor negar o nome do que depois enganar não tinha um desses todos que não fosse conhecido em diversas vaquejadas não já tivesse corrido até seus donos já tinham medalhas adquirido voltaram para a bravura onde a gente era esperada ainda estavam esperando o povo da vaquejada mas não houve um dos vaqueiros que se servisse de nada assim que deu meia-noite foram para santa rosa a mulher do coronel os esperava ansiosa sabia que a vaquejada era muito perigosa quando foi no outro dia depois de terem almoçado disse o sérgio coronel eu estou me causando cuidado me arrume qualquer cavalo ou vendido ou emprestado o coronel mandou ver um cavalo e lhe ofereceu foi ver um conto de réis em ouro e em prata lhe deu ele pedindo licença não quis lhe agradeceu eu vim atrás desse boi não devido ao dinheiro eu vim porque tenho gosto nessa vida de vaqueiro se eu não morrer ainda mostro quanto vale um cavalheiro o coronel disse a ele eu fico penalizado não que se demore porque seu pai tem cuidado veja se volta em janeiro que me acho preparado então o sérgio saiu não pode se demorar o coronel cesinando não deixa de pensar por que forma aquele boi ninguém podia pegar chamou o escravo e lhe disse monte num cavalo e vá a fazenda do desterro diga ao vaqueiro de lá que eu mando dizer a ele que sem falta venha cá o escravo cumpriu todo o dever de portador achou a casa fechada perguntou ao morador se sabia do vaqueiro ele disse não senhor então o morador disse na noite sexta-feira o índio foi ao curral deixou aberta a porteira saiu montada a cavalo e levou a companheira voltou o escravo e disse tudo que tinha sabido que na sexta-feira a noite o índio tinha saído e carregou a mulher como quem sai escondido ainda vá mais essa agora o coronel exclamou aquele bruto saiu e não me comunicou que diabo teve ele que até o gado soltou no outro dia foi lá achou a casa fechada então a porta da frente tinha ficado cerrada até a mala de roupa ainda estava destrancada o fazendeiro com isso ficou muito constrangido pensava logo em crime que pudesse ter havido o indivíduo não tinha causa porque saísse escondido então mandou gente atrás pelo mundo a procurar não achou uma pessoa que dissesse ouvir passar em todo sertão que havia ele mandou indicar então o povo dizia que o índio era feiticeiro e uma fada pediu-lhe que não fosse mais vaqueiro a fada transformou ele em um veado galheiro os faladores diziam que ele foi assassinado e talvez o coronel tivesse mesmo mandado matar ele e a mulher para ficar com o gado outros diziam ao contrário até juravam que não os dois cavalos do índio aonde botaram então mesmo assim o coronel não fazia aquela ação bem encostadinho ao índio uma velha fiandeira morava numa casinha e fiava a noite inteira diz que quase se assombra ali numa sexta-feira disse a meia-noite em ponto eu ainda estava fiando em casa de benvenuto eu ouvi a gente falando espiei por um buraco vi chegar um boi urrando a velha disse Deus mande a cascavel me morder se de lá de minha casa não ouvi o boi dizer boa noite benvenuto eu só venho aqui te ver o boi disse outras palavras que eu de lá não pude ouvir o caboclo e a mulher disso ficaram a sorrir o boi e o índio e a mulher todos eu vi sair aí fui guardar o fuso e a cesta de algodão cruzem credo dizia eu aquilo é arte do cão são coisas do fim do mundo bem diz freio sebastião o coronel a princípio ainda não acreditou porém depois refletia uma ação que o índio obrou quando rastejava o boi o índio não foi voltou então decidi em diante ali ninguém mais o viu não houve mais quem soubesse onde ele se sumiu foi igualmente a fumaça que pelos ares subiu como o índio e a mulher tudo desapareceu tanto que diziam muito que o diabo os escondeu durante dezesseis anos novas dele ninguém deu sérgio vaqueiro de minas todos os meses escrevia perguntando ao coronel se o boi ainda existia dizendo quando quiser escreva marcando o dia fazia dezesseis anos que o boi estava sumido até por muitas pessoas ele já estava esquecido quase todos já pensavam que ele estivesse morrido o coronel cesinando tinha como devoção festejar todos os anos a imagem de são joão todo ano era de festa não havia exceção uma noite de são joão na fazenda santa rosa só a noite de natal estaria tão venturosa porque em todo sertão aquela era a mais garbosa três classes ali dançavam em redobra a da alegria no salão da casa grande os lordes de freguesia em latadas de capim a classe pobre que havia o leitor deve saber do estilo do sertão o que não fizer fogueira nas noites de são joão fica odiado do povo tem fama de mal cristão o coronel cesinando derrubou uma araoeira e vinte e oito pessoas carregou essa madeira para o pátio da fazenda e fizeram uma fogueira estava a noite vinte e três do mês do santo batista como outra no sertão nunca tinha sido vista só faltava música discurso e fogo de vista estava o povo todo ali uns dançando e outros bebendo um prazer demasiado em tudo estava se vendo mais de cinquenta pessoas assando milho e comendo meia-noite mais ou menos pôde o povo calcular o galo pai do terreiro estava perto de cantar quando viram um touro preto no pátio se apresentar meteu os cascos na terra cobriu-se tudo com poeira soltou um urro tão grande que ouviu-se em toda ribeira deixou em cima da casa toda a brasa da fogueira dos cachorros da fazenda nenhum sequer acudiu o gado rava de medo parte do povo fugiu o coronel cesinando foi o único que saiu ainda viu o vulto dele que pelo pátio ia andando chamou os cachorros todos esses fugiram uivando o povo todo em silêncio já muitos se retirando então acabou-se a festa o povo se debandou os moradores de perto lá um ou outro ficou aquele clarão garboso em escuro se tornou no outro dia às dez horas o coronel cesinando estava com sua mulher no alpendre conversando quando o índio bem-venuto chegou e foi se apiando o coronel exclamou índio velho desgraçado você saiu escondido me dando tanto cuidado por sua causa até hoje eu vivo contrariado então perguntou o índio pegaram o misterioso que atrás dele até morreu o cavalo perigoso respondeu o coronel sumiu-se aquele tinhoso então disse o coronel você hoje há de dizer aquele boi o que é que só você pode saber se fizer este favor tenho que agradecer de nada sei coronel o índio lhe respondeu sabe disse o coronel e contou o que se deu disse quando o boi sumiu-se você desapareceu eu andava viajando disse o índio bem-venuto respondeu-lhe o coronel mas você é muito bruto que motivo foi que houve que você saiu oculto no motivo há um segredo que não posso revelar e o boi misterioso voltou ao mesmo lugar anda aí publicamente quem quiser pode o pegar eu atrás dele não vou não trago ninguém em engano pois não quero desgostar meu cavalo soberano por eu ir lá uma vez tive castigo de um ano zé preto do boquerão naquela hora chegou perguntou ao coronel o que foi que se passou respondeu o coronel foi o cão que se soltou disse zé preto eu também venho aqui bem receioso o coronel me conhece vê que não sou mentiroso ainda agora quando vinha vi o boi misterioso na malhada do balão passei e vi ele deitado foi o boi que veio aqui eu fiquei desconfiado porque vi um chifre dele e parece estar queimado sérgio o vaqueiro de minas nesse momento chegou disse senhor coronel as suas ordens eu estou pois recebi o recado que o coronel me mandou disse o sérgio eu recebi do coronel um recado que no dia vinte e sete estava o povo contratado pois o boi misterioso tinha já sido encontrado então disse o coronel do recado não mandou ali contou a miúdo a cena que se passou e disse zé preto agora me disse que encontrou nisso chegou um baqueiro um caboclo curiboca o nariz grosso e roliço da forma de uma taboca em cada lado do rosto tinha uma grande pipoca bom dia senhor coronel disse o tal recém-chegado tenha o mesmo cavalheiro respondeu desconfiado dizendo dentro de si de onde é este danado o coronel perguntou-lhe de que parte é cavalheiro do sertão de mato grosso respondeu o tal vaqueiro a que negócio é que vem perguntou-lhe o fazendeiro venho a vossa senhoria a mandado do patrão ver um boi misterioso que existe nesse sertão o coronel quer que pegue me dê autorização meu patrão é bom vaqueiro disse-lhe o desconhecido soube que desta fazenda um boi tinha se sumido mandou-me ver se esse boi já havia aparecido e se o coronel quisesse que eu fosse ao campo pegá-lo eu garanto ao coronel vendo-o hei de derrubá-lo o patrão por segurança mandou-me neste cavalo este cavalo não sai daqui desmoralizado neste só monto o patrão ou eu quando sou mandado é um podro está mudando porém é condecorado o cavalo era mais preto do que uma noite escura até os outros cavalos temiam aquela figura o corpo muito franzino com oito palmos de altura tinha os olhos cor de brasa os cascos como formão marcados com sete rodas da junta do pé da mão e tinha do lado esquerdo sete sinais de salomão pois bem disse o coronel amanhã temos de ir mando avisar os vaqueiros creio que tudo há de vir às seis horas da manhã nós havemos de seguir cinquenta e nove vaqueiros às oito horas chegaram todos tiraram as celas e seus cavalos pearam cearam armaram as redes no alpendre se deitaram mas o caboclo não quis pear o cavalo dele não quis cear e passou a noite encostado a ele dizendo que não o peava não confiava-se nele de manhã todos seguiram o caboclo foi na frente o coronel notou logo nele um tipo diferente e disse se houver diabo é aquele certamente foram aonde Zé Preto na véspera tinha deixado naquele mesmo lugar ainda estava ele deitado levantou-se espreguiçando e não ficou assustado depois de se levantar cavou o chão e o rou o urro foi esquisito que tudo ali se assustou o cavalo do caboclo cheirou o chão e rinchou tratou o boi de correr e subiu logo o oiteiro por lugar que era impossível subir nele um cavaleiro de cinquenta e nove homens só foi lá o tal vaqueiro então o caboclo disse pode correr camarada vamos ver quem tem mais força se é meu patrão ou a fada eu não chego meu patrão contando história furada você bem vê o cavalo que eu tenho montado nele e conhece meu patrão sabe que o cavalo é dele o boi aí se virou e olhou bem para ele aí desceu do oiteiro em desmarcada carreira deixando por onde ia uma nuvem de poeira o curiboca gritou-lhe não corra que asneira então seguiram no campo onde tudo se avistava o cavalo do caboclo fogo da venta deitava dava sopro na campina que tudo ali se assombrava o coronel disse a todos devemos seguir atrás está decidido que ali anda a mão do satanás convém agora nos vermos que resultado isso traz bem no centro da campina havia uma velha estrada feita por gado dali porém já estava apagada depois com outra variada faziam uma encruzilhada iam o vaqueiro e o boi pela dita cruz passar ali enguiçou a cruz eu tinha então que voltar devido outros vaqueiros não havia outro lugar mas o boi chegando perto não quis enguiçar a cruz tudo desapareceu ficou um pouco de luz e depois dela saíram uma águia e dois rubus tudo ali observou o fato como se deu dizendo que a terra se abriu e o campo estremeceu pela abertura da terra viram quando o boi desceu voltaram todos os homens o coronel constrangido o boi e o tal vaqueiro terem desaparecido a terra abrir-se e fechar-se pois tudo surpreendido julgam que a águia era o boi que quando na terra entrou ali havia uma fada em uma águia o virou o vaqueiro e o cavalo em dois corvos o transformou o coronel cesinando ficou tão contrariado que vendeu todas as fazendas e nunca mais criou gado houve vaqueiros daqueles que um mês ficou assombrado lá ainda hoje se vê em noites de trovoadas a vaca misteriosa naquelas duas estradas duas mulheres chorando rangindo os dentes e falando onde as cenas foram dadas fim de a história do boi misterioso de leandro gomes de barros coletânea de leandro gomes de barros a história do boi misterioso esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por fernando miramontes uma viagem ao céu de leandro gomes de barros uma vez eu era pobre vivia sempre atrasado botei um negócio bom porém vendi o fiado um dia até emprestei o livro do apurado dei a balança de esmola e fiz lenha do balcão desmanchei as prateleiras fiz delas um marquezão porém roubaram-me a cama fiquei dormindo no chão estava pensando na vida como havia de passar não tinha mais um vintém nem jeito para trabalhar o marinheiro da venda não queria mais fiar pus a mão sobre a cabeça fiquei pensando na vida quando do lado do céu chegou uma alma perdida perguntou era o senhor que aí vendia a bebida? eu disse que era eu mesmo e a venda estava quebrada mas se queria um pouquinho ainda tinha aguardada obra de uns dois garrafões de aguardente imaculada me disse a alma eu aceito e lhe agradeço eternamente porque moro no céu mas lá ainda não entra aguardente são pedro ainda plantou cana porém perdeu a semente bebeu obra de três contas ficou muito satisfeita disse aguardente correta imaculada direita isso é o que chamo bebida essa aqui ninguém enjeita perguntei-lhe alma quem és? disse ela tua amiga vim te dizer que te mude aqui não dá nem intriga quer ir para o céu comigo? lá é que se bota barriga e lá subi com a alma num automóvel de vento então a alma me mostrava todo aquele movimento as maravilhas mais lindas que existe no firmamento passamos no purgatório tinha um pedreiro caiando mas adiante era o inferno tinha um diabo cantando e a alma de um ateu presa num tronco apanhando afinal cheguei no céu a alma bateu na porta com pouco chegou São Pedro que estava pela horta perguntou-lhe esta pessoa ainda é viva ou é morta então a alma respondeu é viva estava no mundo não tinha de que viver está feito um vagabundo lá quem não for bem sabido passa fome vive mundo São Pedro aí perguntou o mundo lá como vai e eu aí disse meu santo lá filho rouba do pai está se vendo que o mundo por cima do povo cai eu ainda levava um pouco da gostosa imaculada dei a ele e ele disse argua dente raciada e aí me disse entre aqui não lhe falta nada arrastou uma cadeira e mandou eu me sentar chamou um criado dele e disse cuide em se arrumar vá lá dentro e diga a ama que bote um grande jantar quando acabei de jantar o santo me convidou disse vamos lá na horta fui e ele me mostrou coisas que me admirava e tudo me embelezou vi na horta de São Pedro arvoredos bem criados tinha pés de plantações que estavam carregados pés de libras esterlinas que já estavam deitados vi cerca de queijo e prata e lagoa de coalhada atoleiro de manteiga mata de carne guisada riacho de vinho do porto só não tinha imaculada prata de quinhentos réis eles lá chamam caipora botavam trabalhadores para jogar tudo fora esses níqueis de cruzados lá nascem de hora em hora então São Pedro me disse quero fazer-lhe presente quando você for embora vou lhe dar uma semente você mesma vai escolher aquela mais excelente deu-me dez pés de dinheiro alguns querendo botar filhos de queijo do reino já querendo safrejar uns caroços de brilhante pra eu na terra plantar galhos de libras esterlinas deu-me cento e vinte pés deu-me um saco de semente de cédulas de cem mil réis deu-me maniva de prata e diamante umas dez aí chamou Santa Bárbara esta veio com atenção São Pedro aí disse a ela eu quero uma arrumação este moço quer voltar arranje-lhe uma condução bote cangalha num raio e a cela num trovão veja se arranja um curisco para ele levar na mão porque daqui para a terra existe muito ladrão eu desci do céu alegre comigo não foi ninguém passei pelo purgatório ouvi um barulho além era a velha minha sogra que dizia eu vou também eu lhe disse minha sogra eu não posso a conduzir ela me disse eu lhe mostro por que razão hei de ir e se não for apago o raio quero ver você seguir nisso o raio se apagou desmantelou-se o trovão o curisco que trazia escapuliu-se da mão e tudo quanto eu trazia caiu desta vez no chão aí a velha voltou rogando praga e uivando quando entrou no purgatório foi se mordendo e babando dizendo tudo de mim lançando fogo e falando bem dizia meu avô sogra nem depois de morta pede a carniça de corpo a língua da alma corta não diz assim quem não viu uma sogra em sua porta eu vinha com isso tudo que o santo tinha me dado mas minha sogra apanhou o diabo descuidado fiquei pior do que estava perdi o que tinha achado e quando eu cheguei em casa a mulher quase me come ainda pegou um cacete e me chamou tanto nome e disse que eu casei com ela para matá-la de fome se não fosse minha sogra eu hoje estava arrumado mas ela no purgatório achou tudo descuidado abriu a porta e danou-se veio deixar-me encaiporado nunca mais voltei ao céu para falar com São Pedro e ainda mesmo que possa não vou porque tenho medo posso encontrar minha sogra e vai de novo outro enredo fim de uma viagem ao céu de Leandro Gomes de Barros coletânea de Leandro Gomes de Barros uma viagem ao céu esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Fernando Miramontes e aí